Isso aqui é nosso, mano. A gente tem que cuidar das coisas, tá ligado? Eu falo todo mundo todo. Cuidar da gente, cuidar do semelhante, cuidar do próximo. Cuidar do chão que você tá pisando, saca? A bituca de cigarro que não joga no chão, não, paguei. Nossa, dá uma bela isso aí. Entendeu? Porque depois, lá na frente, mano, de volta para o futuro, ficaria mais ou menos assim. Caminhando como pão sem dó entre os escombros, a responha ou se alça da mochila sobre os ombros. Mochila esta que navega quase nada, só que eu acho necessário pra viver uma perna mutilada. Na luta, por água limpa o dia inteiro, vem na mente, é inesquecível, vem agora no chuveiro. Mas balanço a cabeça, retorno a concentração, volta a coceira, retrato de uma vida agora sem sabão. Rezando pra não topar com a mão da minha espécie, vários pendeira, moço, me caiu, manda, sangue derrama. E eu ligeiramente faço com uma prece, dificilmente a esperança aqui aparece. Dinheiro não vale mais nada, já é página virada, não existe investir ou aplicar. Seu sobrenome é inútil, seu petróleo é fútil, não tem mais luxo, vem o nariz pra repitar, não. Caros, pesadelos, falso, quem é que vai me estender a mão? Caros, pesadelos, falso, a missão de socorro, aguenta coração, a tripulação. Não, caos, pesadelos, maus, quem é que vai me estender a mão? Caos, pesadelos, maus, a missão de socorro, aguenta coração. Do passado uma coisa é igual, não tem coletivo, a ordem ainda é a mesma chapa, mantém assistindo. Não encontramos nenhum rastro de humano inocente, agora somos como animais, literalmente. Continuamos matando pela sobrevivência, não esforçamos nenhum ato de perifolência. Se antes não dividíamos o pão, agora então. Rondi, canos quebrados, joga, água desborda, o motor se alastra pela terra. Homens, cães e rato morto, revira a volta, não há mais saída. O que antes se refugna, agora é pro lixo, hoje é comida. Eu participo e observo os fatos. Estada aberta, caça bombos, cachorros, urnas, músicos e gatos. Eu continuo em meia ruína, vivendo a harmonia, pisando no fogo, sol, pronto e vou voltar um dia, não. Caos, pesadelos, maus. Quem é que vai me estender a mão? Caos, pesadelos, maus. A missão de socorro, aguenta coração. A tripulação, não. Caos, pesadelos, maus. Quem é que vai me estender a mão? Caos, pesadelos, maus. A missão de socorro, aguenta coração. Boa ação.